E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo pra não precisar te xingar. O que o casal Perini recomenda a um casal novo, que passa dificuldades financeiras, que sonha em mudar totalmente de vida e com disposição total. 13 do 10, hoje, nosso aniversário de namoro. Então, parabéns, Jean, e a namorada do Jean, ou agora esposa, eu não sei, mas está comemorando essa data. Porque a gente comemora até hoje a data que a gente leva em consideração foi quando a gente começou a ficar junto, e não a data do casamento que constantemente a gente esquece. Exatamente. Diga-se de passagem. Mas o que eu recomendaria a um casal que passa por dificuldades financeiras é que vocês têm que sentar juntos e ver que dificuldade é essa e qual o motivo pra ela ter surgido. Porque muita gente quer resolver problemas de fluxo financeiro com estoque. O que eu quero dizer com isso, né? Vocês deram uma sorte, jogaram na loteria e ganharam um prêmio. Então você ganhou um volume que vem de uma vez, agora você tem estoque de patrimônio. Só que se o seu fluxo está errado, você está gastando sempre mais do que você ganha, isso vai ser dilapidado com o tempo. Então, pra resolver um problema de fluxo, não basta ter estoque. É até pro país uma questão que tem que ser analisada. A gente passou anos gastando mais do que arrecadava. Era um problema de fluxo. Tinha déficit primário atrás de déficit primário. Eu lembro que lá atrás o Paulo Guedes falava, a gente vai vender um trilhão em imóveis pra pagar a dívida pública. E não conseguiu fazer isso. É uma série de travas pra que você faça isso. Não chegou a vender um bilhão em imóveis públicos no final das contas, de tão travado que é o negócio. Infelizmente, porque tem muito imóvel desocupado em Brasília e que só fica dando despesa e não dá resultado, receita pra união. Mas, em todo caso, vamos supor que ele tivesse conseguido isso. Vendeu um trilhão. Beleza, você paga a par da dívida pública, mas continua tendo o mesmo problema de fluxo. Então, a gente tem que fazer um estudo dentro de casa pra ver por que a gente tá com esse problema de fluxo. Por que a gente gasta mais do que ganha. Porque se vocês se endividaram por um problema pontual, vocês têm o fluxo certinho. Vocês ganham 10 juntos e gastam 7. Vocês ganham 3 e gastam 2. Tá sobrando, tá ok. Mas aí teve uma doença. E aí teve um gasto a mais com internação. Aí foi um problema pontual, que tende a ser corrigido com o tempo. Agora, se o problema é constante, porque você faz o contrário, você ganha 2 e gasta 4. Você ganha 10 e gasta 15. Eu já tive aluno que ganhava 50 e gastava 60. 50 mil. Só pra vocês querem... 50 mil e gastava 60. Entenderia o buraco. Então, não é nem uma questão de eu ganho pouco. Tinha gente que ganha muito e mesmo assim consegue gastar mais do que ganha. Então, pra um casal que tá fazendo isso, senta e vê o que a gente tá fazendo de errado. Como é que a gente pode tá vivendo acima do nosso limite hoje? Como é que a gente pode voltar pra um patamar abaixo? E é sempre mais difícil você descer um degrau depois de ter subido, porque é muito fácil se acostumar com coisa boa. E depois, pra abrir mão, dá a doída. Até por isso que eu sempre tive muito cuidado, eu e a Malu, na hora de elevar o padrão de vida. A gente esperava bastante pra elevar o padrão de vida. Então, ah, já podemos morar num apartamento maior. Segura um tempo no pequeno ainda. Ah, tô começando a ganhar mais, agora eu posso gastar mais. Haja como se você não ganhasse mais e invista a diferença pra você ter mais patrimônio trabalhando pra você pra que você fique mais rico no futuro. Então, a dica que eu daria é sentar e conversar e resolver essa situação da dificuldade financeira. Se for algo pontual, é mais fácil. Se for algo de fluxo, vai ser mais complicado. Agora, depois que tá resolvido e que ambos entenderam que é o correto, aí a coisa vai. Uma coisa muito boa de uma meta financeira pra um casal é que você consegue fazer um acompanhamento porque sempre vai ter uma mudança. Você investe em renda fixa, todo dia útil vai estar um pouquinho maior aquele dinheiro. Você investe em ações, não quer dizer que vai estar maior. Mas todo mês, você vai olhar lá, nossa, antes eu tinha 51 ações de Itaúsa, por exemplo. Agora eu tenho 55. No outro mês, eu tenho 62. Então, por mais que o valor possa estar mais baixo, você vai ver que a quantidade de ações que você tem é maior. Então, você vê o progresso acontecendo. E nada é mais estimulante do que o progresso. Lá atrás, a gente fazia reuniões mensais onde eu mostravava pra Malu, olha, esse aqui é o nosso patrimônio investido. Mês passado era tanto, agora tem mais. E aí, isso também ajudava a questão de ter que economizar. Porque se eu investisse e não falasse nada com a Malu, eu ia ser o chato da casa que fala aqui, ó, não dá pra ir pra Estados Unidos não, vamos pra Argentina. Ah, apaga essa luz aí, porque, poxa, vai ficar mais cara a conta. Agora, como ela via que o dinheiro que a gente economizava tinha um destino e que ele tava trabalhando pra gente, e no final crescendo de maneira bem rápida, quando você pega umas temporadas assim, que bolsa sobe, né, a renda fixa, os juros caem, você ganha na marcação a mercado, onde o Bitcoin sai de 2 mil pra 70 mil no final do ano, como a gente pegou, aí você vê, caramba, o sacrifício valeu a pena. E vai valer a pena, tá, gente? Vai valer a pena. Sempre vale a pena no final aquele sacrifício que você fez quando você conquista o seu objetivo. Então, seria uma dica. Senta em conversa e resolva essa parte do fluxo, provavelmente. Sempre as pessoas perguntavam como que a gente fez pra gastar menos do que a gente ganhava, né? E isso sempre foi uma pergunta que eu achei, que eu achava estranho, que eu achava difícil responder, porque eu, naturalmente, sempre gastei pouco. E hoje em dia, né, que a gente elevou o nosso padrão de vida, de fato, seria muito complicado eu, do nada, ter que parar de fazer coisas que hoje em dia eu faço. e eu começo a entender um pouco essa dificuldade que as pessoas têm de diminuir os gastos. E, por isso, é tão crucial que vocês não aumentem os gastos antes de ganhar, de fato, né? De ter solidificado aquele status de vida, aquele salário, aquela capacidade de ganhar e fazer dinheiro. Porque voltar pro padrão mais baixo deve ser muito doloroso. A gente não precisou fazer isso, mas eu acredito que deve ser muito doloroso. E pra gente foi mais fácil porque a gente demorou de fato a subir o padrão de vida sempre, né? Desde o início. É, e isso de voltar pra um padrão mais baixo, por que que é doloroso? Porque se você tá encalacrado com dívida e você quer agir nos maiores percentuais de gasto que você tem dentro de um orçamento, isso não vai ser cortar o Netflix ou cortar o cafezinho de todo dia. Você vai ter que vender o carro e trocar por um modelo mais barato, você vai ter que mudar de casa e ir pra um bairro onde o aluguel é mais barato. Você vai ter que mudar às vezes, né? Numa questão emergencial. Você tem filhos, por exemplo, vai sair de uma escola pra ir pro motor mais barata. Então, por isso que dói tanto. Porque é realmente descer um degrau. Mas se você subiu vários degraus sem poder, é necessário fazer isso no final das contas. Tá? O que é horrível. Por isso, pense duas vezes antes de adotar um padrão de vida mais alto do que aquele que você deveria ter. Então, uma regra de orçamento básica que eu coloco lá no Viver de Renda, por exemplo, é que 25% que você ganha, você tem que destinar pra investimentos. Eu, pessoalmente, destinava até mais do que isso. Aí o restante você usa pra viver, basicamente. Lá eu separo em fatias, né? Mostrando, ó, isso aqui você manda pra tal área, manda pra outra. Mas a regra básica do orçamento é, se você quer gastar mais em alguma coisa, vai ter que gastar menos em outra. E tem que viver com, no máximo, 100% daquilo que você ganha. Se você vive com mais do que isso, você entra na situação de dívida em um país de juros altos como o Brasil, o que é terrível pra quem pega dinheiro emprestado e ótimo pra quem tem capacidade de emprestar dinheiro. E quando você deixa dinheiro num banco, você tá emprestando dinheiro pro banco porque ele pode emprestar pra outras pessoas no final das contas.